Apocalipse 18 Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia, Saiam dela, vocês, povo meu. Para que vocês não participem dos seus pecados. Para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe da mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois o poderoso é o Senhor Deus que a ajuda. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou à sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela Porque ninguém mais compra a sua mercadoria Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas Linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho Todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim Madeira preciosa, bronze, ferro e mármore Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes Vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo Bois e ovelhas, cavalos e carruagens E corpos e almas de seres humanos Eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram Nunca mais serão recuperados Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram a custa dela Ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela E chorarão e se lamentarão, gritando Ai, a grande cidade, vestida de linho fino De roupas de púrpura e vestes vermelhas Adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios E todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça E lamentando-se e chorando, gritarão Ai, a grande cidade! Graças a sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas Celebre o que se deu com ela, ó céus Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês Então, um anjo poderoso, levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho Lançou-a ao mar e disse Com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia Para nunca mais ser encontrada Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trompeto Nunca mais se achará dentro de seus muros Artífice algum, de qualquer profissão Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva Seus mercadores eram os grandes do mundo Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos E de todos os que foram assassinados na terra